Peguei um livro que ele tinha, quando eu vi o nome das notas nas teclas, assim, marcados, eu lembrei que ele tinha um livro que tinha o nome dessas notas, né? Aí eu fui lá na dispensa e tal, peguei o livro, e aí falei, pô, é igualzinho, cara. E era o nome das notas mesmo, não era nem para a altura. Aí toquei, tipo, parabéns para você, né? Tipo, olhando para o livro, olhando para o teclado e falei, caraca, muito legal isso aqui. Aí eu chamei minha mãe para ver, mãe, vem ver aqui o que eu estou fazendo. Aí, minha mãe, como é que você conseguiu fazer isso e tal? E aí eu falei, não, pô, é igualzinho aqui e tal. Eu lembro até que tinha cifra, né, em cima das notas, que era C, G, D, e eu não sabia cifra, né? Aí eu falei, pô, só que essas notas aqui não tem não no meu teclado. E aí depois eu fui estudar, e aí minha mãe chamou o menino da igreja para me dar umas aulas e tal. E aí ele me ensinou as cifras. E aí comecei assim, cara, aí comecei a tocar na igreja, na igreja católica, acompanhar os corais, porque na igreja os cânticos eles vinham com as cifras. Vinha a letra e vinha as cifras também, aí dava para tocar junto e tal. Primeira escola. E como é que tu chegou em Tatuí? Como é que tu veio parar aqui em São Paulo? Como é que foi a história nessa... Aham. Aí eu... Beleza, aí nessa época eu já comecei meio a levar a sério a parada. Era muito novo, mas já gostava demais, assim. Aí fiquei tocando e tal. Aí eu conheci um pianista que foi o Elinho Medeiros, uns cinco anos depois. Aí comecei a estudar... Comecei a entrar no universo mais do piano, assim, tal, da música brasileira. Aí em 2008 eu fui trabalhar em navio de cruzeiro, que foi o Elinho que me indicou também. Aí eu fiz três temporadas tocando em navios. 2008, 2009, 2010. Aí eu conheci muita gente de São Paulo e, inclusive, em especial na temporada de 2009, eu conheci a galera que é o Paulio, o Eduard Suete, sabe? Sim. A Manu Cavallaro, que é a galera que passou por tatuí. E aí eu vi os caras tocando e eu falei, caraca, bicho. A primeira vez que eu tinha visto os caras tocando a canção da brazuca, assim, desse jeito. Falei, pô, de onde vocês vêm? De onde vocês estudaram? Que parada é essa? Os caras, pô, a gente tá em tatuí e tal, não sei o quê. As caras... Aí eu fiquei encantado, assim, né? Já me... Ficou aquela pulga atrás da orelha. Falei, pô, quero saber mais desse lugar aí e tal. E aí eu já era muito fã do Hermeto. E eu era muito, consequentemente, muito fã do André também, né? E aí eu fiquei sabendo que o André dava aula em tatuí. Eu falei, pô, quero estudar nesse lugar aí, né? Pra fazer aula com o André e tal. E aí, cara, eu fui meio que focando energia nisso, assim. Aí, quando foi 2011, eu já tava querendo vir pra São Paulo. Aí eu saí do navio, vim pra São Paulo, que eu conheci uma galera aqui e tal. Falei, ó, que eu tô querendo ir pra São Paulo. Aí, por coincidência, tatuí tava aberta as inscrições lá pro semestre, sabe? Essa inscrição no meio do ano. Sim. Aí me inscrevi, porque eu queria ir estudar com o André. Fui pra tatuí, me inscrevi, passei e já fiquei em São Paulo e fui pra tatuí. Aí acabou ficando por aí. Já fiquei aqui. Aí eu ia toda semana pra lá. Eu fazia aula, tipo, segunda e terça. E voltava pra São Paulo. Isso é uma história incomum de muitos músicos, né? Assim, de ter que, às vezes, pra ir em busca do sonho, de estudar com aquele professor. Ou naquela instituição específica, ter que mudar, sair do seu estado, sair da sua cidade, né? As pessoas, às vezes, não têm ideia de quanto sacrifício tem que fazer. Porque, querendo ou não, sempre sair do estado, do lugar que a gente nasceu. Às vezes, de perto da família. Ou até de um meio musical ali que tu já criou um nome. Ou, enfim, que tu já tem amizades, né? E se mudar pra um lugar pra estudar. Às vezes, passar um tempo morando, com dinheiro muito apertado. Se cobrando pra se sustentar, né? É uma... Muita gente da América Latina, né? Que faz isso. Porque se você pensar que a galera sai... Eu tinha muitos amigos, né? Uruguaios, paraguaios. De outros países mesmo, né? Que estão em Itatuí. Eu não sei hoje em dia se tá ainda nessa... Se continua nessa frequência. Mas, na minha época, tinha muita gente de outros países mesmo. Até do Japão. Tem gente do Japão. Tinha gente pra caramba. De vários... Argentinos. É, tinha muita gente da América Latina, né? Eu lembro que tinha... É, América Latina no geral, né? É, um... E uma quantidade de músicos estudando, hein? Era um ambiente incrível, né? E que época que tu estudou lá, Salomão? 2011 até, tipo, 2013, assim. Foi um pouco tempo. Dois anos e pouco, assim. Mas foi muito... Aprendi muito, cara, assim. Pô, que experiência, assim. E tu pegou ainda uma época que ainda tava rolando bastante festivais, né? Muito show, teatro. E as canjas, né, cara? As canjas. As canjas, puxa. Não só as canjas, como os grupos da galera, né? Porque essa movimentação, todo mundo tinha um grupinho, né? Ficava ensaiando, ficava compondo. Pô, eu lembro que eu tinha um... Eu fiz vários ensaios, assim. Vários grupinhos. Aí tinha um grupo que eu... Que, inclusive, a gente nunca tocou. Foi um grupo que a gente montou. Eu, o Diego. Eu, o Diego Arbinho. O Jackson. O Banha. Quem mais? Eu, o Diego Arbinho. O Dor. O Diego, o Jackson, o Dor e Banha, cara. A gente nunca tocou, mas a gente... Todo mundo levou, tipo, duas composições com arranjo, assim. E aí a gente, pô, ensaiava toda semana e tal. Nunca tocando, nunca fizemos nada com esse grupo. Mas era legal. Só o fato de você fazer arranjo e levar o arranjo escrito e experimentar, né? Pô, eu lembro que eu experimentei um monte, assim. Vinha umas coisas que funcionavam, outras não funcionavam. E aí você... É um laboratório, né? Você fala, pô, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo e tal. É. Eu acho que os grupos, nessa época, quando a gente tá estudando, eles funcionam mesmo como se fosse uma segunda escola, né, cara? É. Parece que tem o conservatório e o grupo que tu toca, por exemplo, pegou ali músicos que todos são super fodas. O Digão já dava aula nessa época e já foi professor já há muito tempo do conservatório, né? O Dô é um puta saxofonista. Desculpa, o... O Diego. O Diego Banha. Bom, o Diego, pelo amor de Deus, né? O Diego... É, eu lembro que o Diego já chegava com uns arranjos, assim, muito... Cara, eu falava, caraca, meu irmão, que arranjos são esses aí? O Diego é meio... Meio... Como é que fala? Quando a pessoa é muito nova e já... Puta, hoje tá difícil, o cérebro tá devagar no meu vocabulário, cara. É, é meio gênio mesmo, né? É, mas enfim, é meio gênio, né, cara? Porque o cara é um improvisador absurdo, o cara arranjo desde muito tempo e um puta arranjador, né? Agora é professor do conservatório de Tatuí e, pô, um cara super sossegado, né? Um cara bom de... Ele é? Assim, gente boa, boníssima, assim, bom de trabalhar com ele, tranquilo. Tudo certo, tudo certo. Incrível. E, pô, tu pegou... Aí joga o ganho ali, joga o ganho. Sim. E, pô, aí tu pegou... Essa época aí ainda tava rolando muito... A questão do ambiente, né, cara? Eu fico pensando hoje que, assim, poucos lugares são que nem Tatuí, que tinha um ambiente onde tu tinha tudo no mesmo lugar, né? Quer dizer, tinha um monte de show, tu tinha o curso, tu tinha as canjas, tu tinha os amigos que tu fazia, tu se reunia pra fazer um grupo fora, extra, o conservatório, fora o grupo de repertório, que o cara já tocava ali, a turma, né? Enfim. E acaba sendo também um lugar onde tu conhece músicos e depois vão se ter os parceiros musicais também, né? Ao longo da... É, é. Eu lembro que... É, com certeza, cara. Eu tive uma coisa muito importante pra mim também, bicho, assim, pessoalmente falando e como músico também, que foi o... Na época que eu entrei em Tatuí, né, que foi em 2011, foi a época mais ou menos que eu conheci o Digão também. Então o Digão me chamou pra tocar no trio dele. A gente tocou muito, cara. Tocamos, assim, uns... Cara, a gente tocou uns três anos, assim, direto, assim, direto, direto. Todo mês a gente fazia um negócio. No começo mais até, mas depois a gente ficou... E foi uma escola pra mim, assim, sabe? Em vários sentidos, tocar de trio. Tocar de trio pra pianista é a escola... Tocar de trio e tocar solo pra piano, cara, é uma das maiores escolas que tem. Porque você se coloca na situação ali de muita exposição e, ao mesmo tempo, um negócio de você ter que resolver, né? Você não pode deixar no meio do caminho. Então, pô, aprendi demais, cara, nessa época. Sou muito grato ao Digão, assim, por ter convidado. A gente gravou o disco dele, o Carvão. Foi uma experiência boa também. Eu, ele e o Fih. Pô, foi muito bom. E aí tem tudo a ver com a história, né? Que eu tava buscando. Eu tava estudando essa coisa de música brasileira, lá em Tatuí e tal. Aí foi o melhor laboratório impossível, assim, também. E quando tu chegou em Tatuí, tu já se sentia, assim, à vontade no piano? Como é que... Como tu chegou em Tatuí pra ter essa experiência? Tu já tocava um tempo, já te conhecia com o pessoal. Tu teve uma experiência que, atualmente, eu acho que é o baile... O pessoal antigo, hoje em dia, os músicos quase não tocam baile, porque o baile foi meio que extinto, né? Tem as bandas de casamento, né? Que as pessoas tocam. Mas, assim, eu lembro os relatos de músicos mais de uma outra geração. Que eles falam que o baile, eles tocavam uns sons foda mesmo. Tinha sons internacionais. Funkeira. Era legal, era uma escola mesmo. Hoje, talvez, não seja... A gente usa ainda o termo, o cara veio da escola do baile, mas, hoje em dia, a música empobreceu muito, né? A música que se toca... Não todos os repertórios, mas, em geral, né? Me deu uma empobrecida. Então, eu acho que, talvez, a escola do baile não é tão boa como era antigamente. Mas, assim, a escola do navio, eu acho que imita muito o que era a escola do baile antigo. Porque tu tem que ter repertório pra caramba, tu tem que tocar com uma postura ali e uma quantidade grande, né? Quando tu vai pro navio, tu tem uma quantidade enorme de shows que tu faz repetindo o mesmo repertório. Então, dá pra ter essa experiência. E tu já veio com essa experiência pro conservatório do Tatooine, né? É, eu... É, exatamente isso. Eu vim com a experiência do baile, assim mesmo, né? Tipo, de tocar, assim, muita música, de tocar mais e tal. Mas, eu não tinha muito essa coisa do piano, sabe? Estudar piano mesmo, assim. Estudar piano, né? Estudar piano solo, sonoridade do piano. Porque, como eu não passei pela música erudita, eu não tive a oportunidade, assim, mesmo, de ter estudado música erudita. Então, é... Tipo, a minha escola foi à noite. Então, quando eu cheguei em Tatooine, foi meio uma hora de olhar pro piano mesmo, de um jeito mais pianístico, assim, né? Ah, sonoridade, repertório de piano, tal. E aí, juntei isso com a coisa da música brasileira, também. Improvisação da música brasileira. Esse universo da música do Hermeto, que o André também tem como ninguém, né? Ninguém melhor que ele pra falar sobre isso. Então, foi uma coisa bem... Na época, foi muito bem... Acertei cheio, assim, sabe? Sem querer querendo, assim. Porque foi tudo junto, assim. Tipo, caraca, vou ter que... Um monte de coisa que eu quero resolver, eu vou acertar tudo. Igual você falou, é tudo num lugar só. Que em Tatooine foi meio um lugar que eu achei que resolveu várias lacunas, assim, pra mim. Então, pô, foi bom demais, assim, cara. Eu tenho aprendizados que, tipo, muito valiosos, assim. Que conquistei em Tatooine, assim. Tanto de amizade também com a galera. Pô, muita coisa eu aprendi com o Diego mesmo. Pô, aprendi muita coisa vendo ele fazendo, assim, perto e tal. E o André, o Fabinho Leal, todo mundo. Então, pô... E aí, mas foi isso, assim, sabe? Eu acho que... Sobre o piano, cara... Na verdade, mais do que o piano, mais essa concepção, eu acho, da música brasileira foi mais rica, assim. Porque é um negócio muito de Tatooine, assim, sabe? Sim. O piano, talvez, eu tivesse estudado em outros lugares. Assim, né? Agora, esse universo, assim, da improvisação, da música brasileira e tal. Aí é uma coisa muito de Tatooine mesmo. Tem que, sei lá, mesmo, pra pegar. É, eu lembro que quando eu entrei em Tatooine, eu tava pesquisando um lugar pra estudar também mais voltado pra música brasileira. E, cara, eu não achava. Eu entrei em 2001. Cara, não tinha nem faculdade, assim, que se dedicava à música brasileira e tal. Aí, numa oficina lá em Curitiba, eu ia... Como eu morava no Rio do Sul, Curitiba era longe, mas eu ia pros festivais que, na época, eram os maiores do Brasil, eram em Curitiba. E aí, um cara de lá que me... Eu conhecia aqueles pessoas que tu conhece lá no festival, assim mesmo, um violeiro, que, inclusive, eu entrevistei aqui porque eu acabei... Olha a coincidência, eu vim pra São Paulo, encontrei ele, descobri que ele morava em Votorantim, que é onde eu moro hoje. Que é o Zeca Colares, é um puta violeiro, pesquisador, assim, tal, um monte de músico. E descobri que ele morava na mesma cidade que eu escolhi pra morar, né? E ele que me falou de... Cara, mas tem uma escola lá em São Paulo que é conhecida muito boa e tem esse mote mais da música brasileira, tal, que é o Concertório de Tatooine. Eu nunca tinha ouvido falar do Concertório de Tatooine. A primeira vez que eu ouvi falar foi esse cara. Aí eu fui atrás de pesquisar, tal, descobri lá o contato pessoal, comecei a pegar informação e me preparar. Daí, no ano seguinte, eu prestei, né? Mas até hoje, se for ver, ainda... Hoje tem muitas pessoas que estão ensinando que já vêm dessa escola da música brasileira. Então, tu já encontra. Tu mesmo, que nem tu falou, o André agora tá dando aula, também oficinas. Tem outros pianistas aí também que estão disseminando a música brasileira, estão criando uma didática, né? Pra passar adiante, né? Porque também falta didática, né? Eu acho que tu deve ter sofrido com isso também. O próprio André. O André ensinava da experiência dele, mas não existe livros, não existe exercícios escritos de música brasileira, né? Tudo na tradição oral mesmo. Passa aqui, ó, eu sei isso aqui e passo pra ti, né? Então, eu acho que é um caminho importante que talvez músicos da tua geração, o André, tu e vários outros pianistas aí que têm condições de começar a ser as pessoas que vão... Talvez não agora, porque vocês estão numa fase de tocar muito, de gravar, de ser convidado pra projetos, aquela coisa da subida da carreira, né? Mas daqui a um tempo, começar a produzir material até pro mercado exterior, né? Que é muito... Eu acho que tem muito campo pra isso aí, né, cara? Pra produzir material até, não só pro mercado brasileiro, mercado internacional mesmo, porque tem escassez, né? Tu vê os americanos, qualquer coisa que tu queira de jazz, tem, né, cara? Os caras já fizeram há 50 anos, já tem tudo escrito. E a gente, quando vai estudar qualquer instrumento, acaba recorrendo ao material de jazz. Mas eu vejo assim, quando eu comecei a me interessar por improvisação, só tinha material de jazz pra estudar. Mesmo que eu quisesse estudar música brasileira, eu não ia encontrar material voltado pra música brasileira. Claro que o conteúdo de improvisação é a mesma coisa, né? Mas eu falo assim, direcionado em cima de temas brasileiros, com playbacks de música brasileira, pra eu poder direto praticar uma bossa nova, um baião, um chachado, um, sei lá, ritmos brasileiros, já aplicar nesse repertório, né? Sim, sim. É louco, sabe? É, eu acho, cara, que a gente tem essa lacuna ainda, né? Assim, e principalmente, eu acho que as universidades, né, ajudariam muito se tivesse uma coisa mais voltada também, sabe? Pra música brasileira, igual tem pra música clássica. Porque se não, cara, vai morrer, vai acabar, entendeu? Se isso não continuar também nas escolas, assim, porque isso nada mais é do que você cuidar, né? É você cuidar da cultura de um país, né? Porque imagina, os ritmos estão aí, graças aos mestres que estão vivos e os caras, né? E aí vem as novas gerações também carregando. Mas se não... Então, onde é que eu tava mesmo? Ah, sim, é. Esse negócio das universidades, né? Eu acho que acaba que, cara, a gente tem que manter essa cultura nossa aí, porque senão a hora vai acabar, né? Uma galera... Sim. É, e o melhor jeito é disseminar nesses lugares onde, né, faculdades, coisa e tal, começar a trazer a música brasileira pra isso. Até é curioso a gente não aproveitar isso, né? Porque todo lugar que a gente vai, quando tu fala com um estrangeiro, assim, ele sempre... a gente nota que a música brasileira tem um destaque a nível mundial, né? Eu acho que depois da música americana é a que tem mais visibilidade, talvez hoje até mais mesmo. Porque o jazz... não que perdeu o interesse, mas o jazz não tá se inovando tanto quanto a música brasileira tá, por exemplo, eu acho. Sei lá, na minha opinião. Tem muita coisa nova no jazz também, mas eu acho que se a gente aproveitasse melhor de divulgar o que a gente faz, o que é feito aqui pelos músicos, a gente teria um mercado gigantesco, né, cara? Pensando a nível mundial mesmo. Sempre foi meio subaproveitado, acho, né? A gente nunca aproveitou. Se tu for ver, ó, por exemplo, Bossa Nova, cara, tu vai gravar a Garota de Ipanema, tu paga direito autoral pra uma empresa americana. Quem ganha dinheiro com boa parte da música brasileira de uma certa época é os americanos. Tu vai comprar um livro de Choro hoje, a Choro Music, que tá fazendo quase todos os livros playback de música. É uma editora americana, quer dizer, eles pagam os músicos aqui, os caras fazem os playbacks top, aí manda pra lá, o direito autoral é pago pra americano. Então, quer dizer, cara, podia ser a gente... é material nosso, né? São autores brasileiros, são músicos brasileiros, podia ser o dinheiro todo a gente ganhando, né? Mas, enfim... E é engraçado, eu acho que você falando assim de... Eu penso assim, vamos supor, a música brasileira, ela perdeu muita força, claro, eu digo, o MPB, né, ou essa música mais que a gente faz e tal, não tem tanta força quanto... não dá pra lutar contra o mercado, né? Porque os caras têm muita grana, têm muito poder, têm muita visibilidade. Então, é tipo uma luta desleal, assim. Mas uma coisa que, com certeza, nos atrapalha muito é o fato de não ter música nas escolas, sabe? Eu acho que, por exemplo, se tivesse um programa melhor de música nas escolas, e as crianças, elas tivessem mais oportunidade de conhecer, assim, a música brasileira e tal, soubessem o que é um chorinho, o que é... Com certeza, essas crianças que se tornariam jovens e depois, né, ou adultos, eles iam ter uma consciência melhor e a oportunidade... E a decisão de, ah, eu quero ouvir isso aqui mesmo, ou eu quero não, eu quero ouvir a música toca no rádio mesmo. Então, tá completamente ligado à educação, né? Parece uma coisa meio redundante, assim, ah... Mas, realmente, eu acho que se tivesse, as pessoas tivessem oportunidade na escola, eu acho que o espelho disso seria muito diferente, sabe? Eu acho que as pessoas iam ter mais oportunidade de falar, não, eu gosto. Ou, no mínimo, as crianças é assim, não, eu sei que isso é um chorinho, eu sei que isso é um forró, porque tem acordeon, sabe? No mínimo, as pessoas iam saber isso. Só que não tem como, não tem na escola, não tem na TV, não tem no rádio, aí na internet, tem, mas, tipo, não tem como ganhar da galera, porque é muito mais potente, é muito mais grana que os caras investem. Então, tipo, caraca, é muito difícil, assim, de você botar para frente isso, né? Nesse quadro, assim, mas a gente não desiste não, mas o que é difícil é. É, é complicado, é uma discussão longa aí para essa história, né? É que nem direito autoral também, que é um negócio que, puxa vida, a gente, às vezes, passa a vida inteira gravando para um monte de gente, participação aqui, fora os próprios discos, às vezes, né? E aí tu grava aqui e ali uma propaganda, um disco de um amigo, não sei o quê, e quando tu vê, tu não recebe direito de nada, né? Na verdade, a gente grava na amizade, que a gente grava com maior, né? Boa vontade, de boa, mas, assim, a gente não ganha direito de nada, cara. Se tu faz um livro, tu acaba todo mundo copiando o teu livro e tu não ganha direito. Se tu faz um disco, tu vai para um Spotify da vida, que fica boa parte do Spotify. E beleza, mas também se você estiver no Spotify, tu tá onde, né? Então, a gente dá aquela história. É, cara. E o que eu acho mais absurdo do Spotify é os caras não darem os créditos, velho. Isso aí é umas coisas mais bizarras. Como é que pode um negócio de música não dar o crédito, né? Sim, mas sabe que tem muita gente, inclusive tem um, eu tô conversando com vários, nesse bate-papo, na verdade, várias pessoas falaram desse troço de direitos autorais, tá? Até umas pessoas que são, assim, que gravaram muito, pessoal mais da antiga, que às vezes recebe muito direito autoral, numa época que as gravadoras lá escreviam o cara. E tem gente que tá já optando por não botar mais no Spotify. Só que, tipo, tu tem um canal no YouTube, vamos supor, um canal lá, Salomão Soares, tu coloca no teu canal do YouTube. E aí, tu monetiza... Tipo um disco, assim? É, tu coloca, porque, por exemplo, tu quer mostrar tua música, tu manda o link pra... Ó, pô, entra no meu canal, tem todas as faixas. Pode até fazer um videoclipe ou não, só colocar a faixa, né? Que é igual a várias... E aí, o que que tu faz? Se tu monetiza a música, porque o YouTube também fica com 30% do que tu ganha. Mas, pelo menos, tu tira 70%, entendeu? Sim. Se tu colocar no YouTube e monetizar o teu som lá, vai aparecer aquelas propagandas chatas que tem que ficar pulando. Não tem problema, mas, pelo menos, tu tira 70% do valor arrecadado. Já no Spotify, cara, é muito louco, né? O cara tem que ter milhares e milhares de views ali pra entrar uns centavinhos, né, cara? Não que o YouTube é grande coisa também, né? Mas, pelo menos, é uma porcentagem um pouquinho maior, né? E tem muita gente que tá incomodada com isso aí. Tá começando a... Eu acho que vai ter uma discussão mundial disso aí, porque já eu vejo várias partes do mundo, pessoal, começando a discutir a respeito. É, é. Tá muito... Desculpa a palavra. É uma putaria, né? Tipo, todo mundo coloca de graça a sua música lá, não tem crédito de nada. Tu não consegue... Por exemplo, eu queria... Eu fui entrar lá pra ver os teus discos. Tu não consegue ver... Às vezes, quando tu põe... Quando tem lá feats, né? Tipo, tem as participações especiais. Aí tu consegue ver quem tocou no disco. Mas, às vezes, tu vai pesquisar um músico, cara, tu não consegue nem ver quem que tocou no disco, quem que produziu, quem que mixou. Nada, cara. Não tem crédito pra ninguém. É. É tanto que agora a galera põe o nome de quem tocou na capa, né? Tá muito isso. Eu acho que tem a ver com isso. Você pega qualquer disco, assim, instrumental, você vê o nome de todo mundo na capa, assim, sabe? Sim. E eu acho que só pode ser isso. Porque aí você já vê a faixa, já vê quem tá na capa ali. É. Mas, depender de uma informação do Spotify, tá lascado, velho. Não aparece ninguém, não. É, eu acho que bem pobre isso aí. É um troço... E o pior de tudo é o compositor, velho. A gente fica na armadilha de dizer, ah, mas se eu não tiver minha música no Spotify, ninguém ouve. Mas, se for ver, na verdade, tem outras alternativas, né? Porque quando a gente põe a nossa música, a gente, se for ver, que nem tu falou, a gente é pequeno, a gente não tá no grande mercado, assim, né? A gente, tu vai tendo teus fãs ali que tu vai conquistando a muito custo, por causa dos festivais que tu toca, por causa do músico que tu é, vai tendo as pessoas vão te seguindo. Mas é um público limitado quando a gente pensa em um público pra assistir, pra consumir o teu material, né? Tu tem lá, sei lá, 10 mil seguidores, vamos supor. Mas, assim, não é os 10 mil que estão te acompanhando, é 500, né? Sim, não, é. Então, é muito pouca gente. Quando tu lança um trabalho ali que, pô, levou anos de concepção, convidou uns puta músicos pra tocar, é um puta trabalheiro, a gente sabe que um disco, a gente põe uma energia gigantesca num disco. É tudo que tu pode naquele momento, normalmente, é a fotografia do momento. E aí, de repente, tu lança pra pouca gente ouvir também, também é ruim, né? Mas, cara, acho que tá uma discussão que eu acho que é bem válida, assim, de novas possibilidades, né? É complicado, velho. E é isso também, e na real, é uma discussão que não tem fim, porque é desleal e é, enfim, é complicado. E aí, ao mesmo tempo, você tem que fazer a sua música, né? Isso não tem a ver diretamente com, mas a gente faz porque a gente, pô, eu faço porque eu tenho necessidade de, tipo, ah, tem que fazer, gravar logo isso e fazer outras coisas da vida e tal. Mas são coisas importantes, assim, cara, de observar, porque alguém tá ganhando demais e alguém tá ganhando de menos, né? Então, pô, não dá pra ser assim, né? A vida tem que ser justa, assim, né? É o ideal, né? Mas tem que ver o que acontece aí, como é que podemos resolver isso. Enfim, eu acho desrespeitoso, assim, da parte das plataformas, assim. É. É, se for ver, a gente sempre foi explorado de algum jeito, né? As grandes gravadoras, que eles pegavam no teu trabalho, já queriam interferir no que tu tem que tocar, no que tu tem que fazer. Aí, os pessoas reclamavam das grandes gravadoras. Daí veio o advento da internet, que foi se desenvolvendo. Hoje, eu até acho que é mais justo, no sentido de... É, é verdade. Pelo, tu é o Salomão, tu tem o teu canal ali, teu site, tu faz o que tu quiser com a tua música. É, é. Tu ajuda pro teu público. Eu acho, até que hoje, mesmo com esse problema todo, ainda é melhor do que com as grandes gravadoras, que só me abusa e também aparecia e o resto não tinha espaço, né? Total. Só que a gente tá nessa aí também. Agora, essas multinacionais aí, tipo Spotify e várias outras, né? Estamos usando o Spotify, que é o mais conhecido, mas tem várias, né? Que acabam ficando com boa parte da grana e isso quando a gente consegue resgatar, né? Porque eu conheço um monte de gente e eu mesmo tenho dificuldade, às vezes, de... Pô, onde que tá o dinheiro disso aí, né? Às vezes, tem centavinhos, mas a gente não sabe nem onde estão os centavinhos, né? É difícil, às vezes, tu... Pô, onde que eu vou captar? Ah, tem que me inscrever na Abramos, na... Sei lá, ir numa operadora pra pegar a grana. Daí tem que entrar em contato com os caras, os caras tem que... É um rolo, é, né? É, não é... Parece que... Sabe, Salomão, eu tenho a impressão, cara? É a impressão que eu acho que é bem real. Que essas empresas grandes fazem tudo pra dificultar que tu consiga pegar a grana. Pra quem esqueça e deixa... Ah, é pouco mesmo, não vou pegar. Só que esse pouquinho de pouquinho, se a gente recebesse sempre, dava uma ajudinha, né? E vai aumentando, né? Porque tu vai gravando mais discos, vai fazendo mais trabalhos, esse pouquinho vai ficando mais grosso. Daqui a pouco já vira uma rendinha pequena ali extra, né, cara? É... É complicado, velho. Eu, em coisa de disco, assim, eu sempre fiz tudo pela Trattori, né? Que é a distribuidora. Aí... Sim. Eles vão lá e fazem a... A arrecadação, né? Tal. E aí, eu não sei se é sempre assim, mas como eu lancei o disco pela Trattori, eles mandam sempre, eu acho que é todo mês, uma... Tipo um... O que é que tá? Um relatório. Sim. Eu não sei se tu lançou o disco pela Trattori já. Não, eu não... Já distribuiu com eles, quer dizer. Não, daí é mais profissa, é bem melhor, né? Porque pelo menos eles fazem a... É, cara, pô, pois é. Toda a assessoria que precisa, né? Só que aí é relacionado aos discos, né? Só que, por exemplo, gravações que eu fiz pros outros, assim, igual você falou, vixe, Maria, eu não sei... Sabe se lá... Tu nem deve saber todas, né? A gente vai esquecendo até. É, então, eu tenho que... Eu tava até falando disso, eu tenho que parar um dia pra... Porque, assim, tá em algum lugar, o dinheiro tem que tá em algum lugar. Ah, se tiver dinheiro, né? E, Salomão, já que a gente tá falando de direito autoral, aí, no fim, fala dos teus discos, dos trabalhos que tu participou, que são trabalhos teus, e também dos trabalhos, às vezes, que tu fez parcerias importantes, que tu participou de trabalhos que também tu considera importantes na tua carreira, assim, de gravação. Gravação de discos. Fala um pouquinho dos teus trabalhos. A gravação de discos, eu gravei dois discos meus, assim, um de quarteto, que foi o primeiro em 2018, que foi com o Digão, o Diego Garbim, o Brizola, e o Digão, o Diego Garbim e o Brizola. Aí, teve participação da Tatiana Parra, do Hermeto Pascoal e da Carol Panelli. Esse disco foi lançado pelo Blackstream, que é o selo, né, de Ribeirão Preto, maravilhoso. Um beijo pra Thalita e pro Tiago, que são dois guerreiros, duas pessoas incríveis aí também, né? E aí, em 2019, eu gravei um disco de trio, que se chama Colorido Urbano, que foi com o Paulo Almeida, que hoje tá lá na Suíça, Grande Paulão, e o Tiago Alves, que é um baixista aqui de São Paulo, que também é um disco que eu queria muito ter feito, assim, porque é um disco já mais voltado pra improvisação, assim, e tal. E eu gravei dois discos de parcerias, né, que foi o Chão de Flutuar com a Vanessa Moreno, que nós gravamos ano passado. Nós gravamos... rapaz, já vai... nós gravamos... foi ano passado, meu Deus, foi ano passado. E gravei em 2018 com o Toninho Ferragut, também, um disco de duo, que também é um disco de composições nossas. Eu tenho esses quatro discos. Eu tenho um quinto disco, na verdade, assim, que é um disco que só existe no... Eu tenho um grande amigo lá na Suíça, que é o Nivaldo, que é um grande saxofonista, e é brasileiro, mas moro na Suíça, assim, há mais de 30 anos já, tal. E aí, quando eu estive lá em 2019, e ele, cara, lá nessa parte da Suíça, os caras têm... da Europa, os caras têm uma coisa do Free Jazz, só que é um Free Jazz muito interessante, porque, assim, você ouve e você acha que é composição, você acha que os caras estão tocando um negócio arranjado, assim, sabe? Tão conectado que os caras tocam, mas é meio voltado pra composição, sabe? É um Free... como se tivesse uma música rolando. Cara, muito interessante. E aí, ele tem, assim, uns três discos já gravados nessa onda, assim. Todos os caras tocando, cara, você ouve, assim, bicho, você jura que tá escrito, assim. E aí, eu tava lá, eu tava numa viagem na Europa ano passado, aí eu fui visitar ele, tal, não sei o quê. Aí, ele falou, cara, vamos aqui conhecer um estúdio de um amigo meu. Aí, fui lá, conhecemos tudo incrível, assim, de um italiano. Como é que é o nome do cara? O cara é muito gente boa, velho. Aí, pô, beleza. Aí, ele falou, Salomão, vamos gravar uns negócios. Aí, ele entrou na sala, eu entrei na outra, aí a gente ficou gravando, cara. A gente gravou, assim, um... ficamos tocando umas duas horas sem parar, tocava um negócio, só improvisando. E aí, terminou que ele editou isso e virou um disco, aí tá num Spotify esse disco. Cara, que bacana, bicho. É, velho, pô. E aí, foi nessa onda, meio, a gente se ouvindo, tentando ir. Pô, interessantíssimo, cara. É um disco que... É, só existe no Spotify, não tem no Disney, não tem em nenhum outro lugar. E depois eu te mando o link, é interessante pra caramba. Pô, manda, manda o link. Sabe que eu adoro o jazz europeu, essa onda de jazz experimental. Porque o europeu, como tem uma cultura forte, né? A Europa sempre esteve um pouco à frente na questão cultural. Eles sempre foram muito abertos, eu acho, pra esse tipo de experimentação. E eles enxergam muito a música de uma forma artística, né? Então, eles são muito abertos pra esse tipo de som, né? É difícil fazer esse tipo de som no Brasil, por exemplo. Tu vai fazendo um bar, uma música de improvisação livre, né? É super complicado, porque o público, até o público, às vezes, que não compreende tão o que que tá acontecendo ali, né? O cara não curte, não negusta aquele negócio ali como o que deveria ser, né? Que é uma... Pô, algo que tá acontecendo naquele momento, só naquele momento. Que, de certa forma, até se relaciona com improvisação, né? É uma improvisação, só que, como tu falou... É, com certeza, velho. Foco um pouquinho, mas pensando na composição e não uma coisa individual, né? Quer dizer, na interação entre os dois, construindo a música juntos, né? É. É muito legal, cara. Muito legal. É, e você... Você fica muito mais vulnerável, né? Enfim, trabalha uns outros tipos de situações, né? Porque você tá ali, tipo... Pô, né? Do nada. Porque você não faz a menor ideia do que que o outro cara vai sugerir. Nem o que você vai... Você vai tocar, tipo... Ah, vamos ver aqui. Aí vai, aí o outro começa, aí o outro... Aí, de acordo com o que o outro faz, você meio que, né? O... Sua resposta é outra. E aí você tenta achar um negócio, aí não acha, aí vira outra coisa. Cara, é muito interessante esse negócio, assim. Tem que tá... Tem que tá muito... Tem que tá desprendido, assim. Porque, né? O erro, assim, o que a gente considera erro, né? Ele também faz muita parte do processo, assim. Você ir ali se achando e se encontrando e, tipo... E é isso. E eu gosto. Eu adoro essas coisas. Que bacana. Pô, e é um negócio que me chama atenção em todos os músicos que se destacam, assim. Eu vejo que tem... Tu vai dar uma olhada nos trabalhos ou na... Ou em quem... Com quem o cara toca, né? E sempre, em geral, né? Tem essa característica do cara ter grandes músicos, parceiros, né? Tu citou os teus discos com quem tu gravou. Todos grandes músicos, né? Tipo... O quanto tu acha que isso influencia também pra apressar o... Tu falou lá atrás, né? Quando a gente tava falando da tua formação em Tatuí. E já no grupo que tu tocava, estudando em Tatuí, já... O Digão, mestre da batera, top, né? Diego Garbim, improvisador absurdo, grande músico. Enfim, todos eles lá. Quer dizer, o quanto... Eu tenho a impressão, assim, que hoje eu até tomo mais cuidado com isso. Essa coisa de parceiros que te empurram pra cima, né? Acaba sendo como se fosse um professor da gente, né? Esses grandes músicos que a gente acaba, às vezes, tendo a oportunidade de tocar junto, ou gravar, ou... Enfim, acabam... Eles acabam sendo nossos professores, né? De qualquer instrumento. Com certeza. Eu sou saxofonista. Meu professor ali é o pianista, é o baterista, é o baixista. O quanto tu acha que isso vai, assim... É importante na vida de um músico, Tatuí, que também dá aula, né? Como é que tu pensa essa relação? Cara, pô, é muito bom isso. Eu acho que isso daí é uma das coisas mais... Pelo menos pra mim, assim, cara, sempre foi assim. Eu sempre tive ali... Procurei ficar perto das pessoas que eu queria aprender alguma coisa, assim. Tipo, pô, acho muito interessante a forma que esse cara faz as coisas e tal. E aí, engraçado, a vida vai te empurrando junto, assim. Porque não é uma coisa muito... Nunca foi forçado, assim, né? Foram surgindo oportunidades, aí você vai agarrando. E, cara, eu aprendo demais, assim, com os amigos, assim, sabe? Eu lembro, pô, eu tenho coisas assim... Eu tenho umas lembranças com o Digão, por exemplo, de coisas que eu... Por exemplo, o Digão, ele sabe muito de ritmo, né? Claro, é a matéria, mas eu digo assim, ele entende muito mesmo desse negócio de subdivisão. O que que tá... E aí, eu tenho uma música do Hermeto, cara, que... É uma música que tem no Mundo Verde Esperança, naquele gravado em 2003, eu acho, né? Que tem um trecho, que tem tipo uma pontuada, assim. Aquelas coisas do Hermeto, pega uma pontuada e o Márcio Baileiro faz tipo um frego em cima da pontuada. Sim. Cria um ritmo paralelo, assim, uma poligritmia. Só que, na época, eu não fazia a menor ideia do que... Eu, bicho, eu ficava pensando, bicho, como é que esse cara encaixou esse frego sem mais nem menos? E aí, eu lembro do Digão me explicar isso, né? Ele falou, não, ó, tá vendo essa pontuada aqui? Essa pontuada, ela virou o pulso, né? Tipo, virou um segundo pulso, né? Em cima do pulso original. E aí, o Márcio Baileiro tá fazendo o frego em cima dessa pontuada. Eu fiquei, caraca, como assim, velho? Sabe? Aí, eu fiquei muito... Eu fiquei, velho, o que que é isso? Então, assim, eu sempre fui muito... Aí, eu comecei a colar no Digão por isso também. Falei, caraca, Digão, como é que é isso aqui? O Digão me explicava e tal. E aí, enfim, vai indo, né? Porque eu acho que você vai, de certa forma, você vai criando uma conexão com os parceiros pelos temas em comum, assim, sabe? Eu acho que tem muito a ver os temas que, por mais que uma pessoa já tenha muito mais experiência que você, mas se você tiver um interesse no mesmo tema, consequentemente vocês vão... vai rolar essa conexão, assim. Porque a pessoa gosta, né? Geralmente, por exemplo, quando alguém que é bem mais jovem, que eu tô dando aula, o cara tem o mesmo interesse no tema que eu tenho, eu me sinto muito, tipo, pô, deixa eu te explicar isso aqui, porque, né, instiga e é uma coisa boa de falar, né? Então, tanto na aula é assim, como na vida mesmo, né? Tipo, sei lá, o Ferragut. O Ferragut gosta de composição, assim, né? Ele gosta de... Eu também amo compor, escrever. Então, rola essa... Tipo, ó, Toninho, escrevi essa música aqui, aí ele toca, ele pô, que bonito, sabe assim? Aí ele me mostra a música dele, paraca, que bonito, os negócios sempre com melodias, pá. Eu acho que é isso. São as conexões que as pessoas fazem de pontos em comum, assim, sabe? Tipo, eu e a Vanessa, a gente tem a coisa de gostar de tocar samba, né? A coisa meio rítmica. A gente também gosta de balada, ela também. Sei lá, então... E eu tento sempre pensar nos projetos que eu vou fazer, pensar nas pessoas pra... Por exemplo, o Colorido Urbano, que eu fiz com o Paulão e com o Thiago, eu lembro que era um projeto que eu tinha em mente de fazer assim. Porque o meu primeiro disco, que eu gravei com o Digão, o Brizola e o Diego, eu escrevi, eu canetei mais, assim, canetei os baixos, canetei... A batera, mais a vontade, mas eu... Algumas coisas eu falei pro Digão, ó, eu queria uma parada mais assim e tal. E os caras, né, pô, lê pra caramba, tô... Enfim... Já no Colorido Urbano, é um disco muito mais livre, assim, eu... Qual que era a minha ideia, era, assim, eu fazer melodia e cifra em fazer pros caras, ó, façam o que vocês quiserem. A música é essa, a partir de agora é com vocês, porque eu queria realmente essa interação direta dos meninos, sabe? Tipo, eu só mostrava pra eles, a música é assim, ó, tocava, o Paulão inventando os grupos e tal, e cada hora saía de um jeito também. Então, a ideia do projeto já era essa, entendeu? Então, eu acho muito legal essa coisa de você explorar do cara o que ele tem de mais singular, assim. Você pega um batera, né, com o Paulão, com o Digão. Cara, deixa o cara tocar que... Eu fico pensando, picho, jamais eu vou inventar um negócio mais legal do que o Digão vai sugerir, sabe? Então, é melhor, vai, Digão, inventa aí qualquer coisa aí. Aproveitar o músico mesmo que tá ali, né? Que legal. É, com certeza. O Vinícius Host aqui, ele perguntou, acho que aquela hora que tu tava falando daquele disco que tu gravou na Europa, ele perguntou, não tinha visto, eu acho que... Qual o nome do disco? Acho que ele quer procurar... Rapaz, nem eu lembro o nome, velho. Peraí, peraí. Não, se tu lembrar, depois eu escrevo aqui, daí escrevo pro pessoal do Instagram. Peraí, deixa eu... Pô, boa pergunta, cara, que nem eu tô lembrado do nome. Deixa eu só aproveitar, avisar o pessoal. Pessoal, a gente costuma... Eu costumo fazer a transmissão no Instagram e no YouTube, mas eu dei um probleminha aqui no YouTube aqui, então eu tô gravando a conversa, depois eu vou passar pro YouTube. Tchau, 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 tchau. Obrigado.